A, B, C, D, E, F, G, H, I... Você já se perguntou quantos antepassados você teve? Vamos considerar primeiro que todos os pais tiveram filhos quando tinham 30 anos. Imagine que você seja o único humano vivo sobre a Terra e que tenha nascido no ano de 2000. E seus pais tinham, então, 30 anos. Logo, eles nasceram em 1970. São os seus dois primeiros antepassados. Seus avós nasceram por volta de 1940. Eram, dessa forma, quatro antepassados vivendo na mesma época. Regredindo 30 anos, portanto, em 1910, vamos encontrar quem? Os seus bisavós. Oito ao todo. Também vivendo na mesma época. Seguindo o mesmo raciocínio, saltando mais 30 anos ao passado para oito bisavós, precisaríamos de 16 triavós. Você tinha, então, em 1880, 16 antepassados. Em 1850, seus ancestrais eram em número de 32, para que você pudesse existir hoje. Em 1820, esse número passou para 64. Em 1790, 128. De 30 em 30 anos, seus ancestrais dobravam. Se chegarmos ao ano 1010, o número de ancestrais que deveriam estar vivendo para justificar a sua existência seria de 2 elevado a 33, ou seja, 8,5 bilhões de pessoas. Se considerarmos verdadeiramente que no ano 1000 a população do mundo era de apenas 300 milhões de pessoas e que a população atual é de 7,5 bilhões de pessoas, onde será que foram parar todos esses seus ancestrais? Quer saber a resposta? Curte o vídeo aí. Siga-me. Nos próximos vídeos darei a resposta. Siga-me. 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 Obrigado.